Música Muito calmo, hoje eu tô crazy Passa o pique, lembra-razy Type tipo, it's a crazy E eu não gosto de vocês Muito calmo, eu tô crazy Passa o pique, lembra-razy Type tipo Mas se vocês amam essa cultura Como eu amo essa cultura Gritem e vê Se vocês amam essa cultura Como eu amo essa cultura Gritem e vê Eu, soubia que não era fácil Mas calma aí, parceiro Que eu vou acabar com você Não existe caminho fácil nessa vida Mano, por isso que eu vou seguir fazendo M.A.V. 4x4 Um dia eu vou tá lá E em cima da cabeça dos invejoso Vou acelerar Não tem problema, parça Porque agora eu vou falar E não tem pare na estrada que vai me parar Não tem pare que vai te parar Eu sei qual é, não é fácil mesmo Por isso eu vim lá do fundo De câmbia, entende qual que é da fita Vai passar por cima, passa em cima De ninguém, sei qual que é a vida Quando eu vou falando e falo essa na pesada Sabe qual que é, eu represento a minha quebrada Sabe qual que eu falo e mando papo Por isso que não é fácil Que pra bater em você eu vim do outro lado Cê veio do lado parceiro Mas agora o nome do G-Cruz Eu apresento que se foda Cê veio lá do outro lado Só que hoje na batalha você vai tomar no centro Eu tô mandando pro C Cê com o G-Cruz Que eu conheço no Finem É você Tô falando muito um papo e pode pá Você fala que vai me bater Mas é difícil cê levar É difícil cê levar E na batalha parece É difícil aprender a contar Pra você Do jeito que você já tá fazendo Calma aí, dá um trago pro santo Tá passando veleno A ligada é que não tá difícil Conta aí tem vaca É pra MC fraco Eu deixo você tentar Manda ataque Tá ligado mano Eu vou te mandando nessa Quatro versos Mas te bato Mandando dois nessa média Mas calma aí Isso é só sua perspectiva Até porque não desperdicei Nenhuma tentativa Mas calma aí parceiro Seu freestyle que é de bota Não desperdicei nenhuma Eu desperdiciou todas as respostas Tá ligado né meu truta Vou te mandar conduta Cê fala que eu desperdicei Mas tá apanhando no freestyle Cê fala que tá pai Todas nessas na batalha Mas não carrega as pesadas que eu mando Esse é o combate Muito barulho pra essa batalha Quem acha que foi o G Cruz que levou esse round Faz muito barulho Diferentemente quem acha que foi o Igão Faz muito barulho Muito barulho pro G Cruz Igão 1 a 0 G Cruz Bata ele Bata ele Bata ele Bata ele Não adianta falar eu já disse É necessário fazer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer E quem nasceu nasceu Quem não nasceu não nascerá Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Você tem levada de MC Mas calma né parceiro de você não sobra rápido Pode pra você ficar com a sua levada de MC Enquanto isso eu vou seguindo o rumo O caminho de uma levada de MC Eu vou te falar então Volta com meu bebe no tap Cê vai apanhar Tá ligado né meu cão pode parar Levado do neguinha que é tipo medalha Vai chacar Eu chacar Agora é ratatá Não adianta nem parceiro Pode vir com o porte fino Porque agora na batalha vai apanhar Você só manda rima pai Sinceramente parça Agora é o jet de bro Agora você só fala De cana na batalha Eu informo somente mando você ler um livro Tá ligado manhã eu de novo Eu mando rima pai Então aguenta que agora eu vou tacar fogo Cê é esquisito Manda os seus versos Mas nunca que tá bonito Taca fogo nunca tá bonito parça Mas sinceramente seu fogo tá no budico Mas calma né parceiro você tá falando merda Mas meu ouvido não é pinico Calma aí não é parceiro Você fala muito mas não fala nada Você não faz Por isso que puxa o terceiro parça Te espanta na caminhada Tá falando que eu não falo nada e tá bonito Agora eu faço não tá falando de pinico Eu não entendo mano pode pá Fala uma coisa que é construtiva Pra você poder mandar Uma coisa construtiva Pra você poder mandar Mas tem que atacar Sinceramente você não teve uma rima Para mim poder contar de se argumentar Porque sinceramente parça Vou fazer o verso que aqui sempre clui É muito difícil quando o MC da frente é uma bota Assim a batalha no fim nunca flui Terceiro! 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 Vai com chão Tô de ser aí Vai chorando Vai chorando Vai chorando Porque eu nunca ataco Então aguenta Porque é bom cê tá de escudo Porque hoje Nessa batalha eu tô cinco espada E eu vou passar na garganta E tô melhor Porque hoje eu fiquei puto Então você fica puto Sinceramente parça Agora rima estravada Ele quer falar Que na batalha ele fica puto Então vai embora E fica puto Lá na sua casa Calma que é quarto Vai ouvir um bolão Calma Não emociona Calma aí ô seu cusão Porque sinceramente Agora é finitirinho Você veio pra batalha Vai apanhar até o fim Tá ligado né meu mano Cê falhação não tá no ponto Vou ouvir um bolão Só que esse bolo nunca fica pronto Tô falando pra você Não é brincadeira Bota no fogão Que não caça Que essa rima só rasteira Ah o bolo nunca fica pronto Tá escrito Filha da puta não faz nada Ainda quer mais um pedaço Aaaaaaaaaaaa Que aqui o fictalic Eu mando fictalic Eu tenho a receita Tá ligado né meu mano É que eu mando nessa toalhinha Nem pedi pedaço ainda Eu acender sua velha Que ele deu pra eu Comendo parabéns Enquanto o Fiv tá pisando O Fiv tá pisando Sinceramente tá retrocedeu Por que na batalha Cê já perdeu Porque o seu papo na batalha É de tolo O meu Fiv tá ligue Que na batalha é cereja do bolo Tá ligado, mano, é 100k, eu falei que ia acender a vela aí no fim Ela apagou, cara, sua boca nem meu truta Falou tanta fita nesse fritalho, mas nunca que argumenta Nunca que argumenta, truta, tipo frutininha Agora eu tô cortando essa fruta, mas calma aí, parceiro Agora é finichin, cortei essa samurai tipo um espadachim Muito caro, gente, tá lá Aí, família, quem acha que o Igão levou esse terceiro Faz muito barulho Diferentemente, quem acha que foi o G-Cruz, faz muito barulho Barulho pro Igão G-Cruz O que o irmão tá aguentando, não tá sobressaindo, não Levanta a mão pra nós, quem acha que foi o Igão Ajuda aí, rapaziada Pode abaixar, por favor Levanta a mão pra nós, quem acha que foi o G-Cruz A G-Cruz levou, pai Muito calmo, hoje eu tô crazy Passo pique, lembra raze Type tipo, isso é crazy E eu não gosto de vocês Muito calmo, eu tô crazy Tchau Tchau Tchau